Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês essa lancheira que eu tenho aqui da Britânia. Ela é um grill e sanduicheira. E aí ela tem também a bandeja coletora de gordura. Só que eu ainda não usei ela para fazer o churrasquinho, né, igual mostra aqui na foto. Mas assim que eu comprar o bifezinho, a gente vai gravar um vídeo fazendo ele aqui. Aqui é o pratinho de coletar a gordura. E hoje eu vou fazer aqui um pão quente, tá? Vou esquentar ela. Olha, ela é um excelente objeto, assim, uma letra doméstica, a minha 220, que você pode ter em casa para fazer aquele pãozinho quentinho na hora do lanche. Eu tenho aqui pão integral. Vou fazer um lanchinho de pão integral hoje. Vou ligá-lo na tomada. Liguei ela para esquentar e vou preparar aqui o lanchinho. Olha, aqui está falando que ela é bem prática, hambúrguer, prático, saboroso, peixe, filé, vegetais, grelhados rápidos, né? Então é isso. Eu vou preparar aqui um lanchinho. Eu vou fazer para mim e para o meu esposo. Vou fazer dois lanchinhos de pão integral. Eu vou colocar aqui, dá para fazer duas fatias, tá, gente? Dois lanchinhos. Depende do tamanho do pão que você quer pôr ali. Eu vou usar aqui a Juminas. Esse queijo Minas fresco, tá, gente? Aquele que vem no saquinho, que vem água. Então eu vou usar queijo Minas no nosso lanche. E vou colocar a rodelinha de mortadela, mortadela defumada. Vou usar uma rodela aqui. Uma rodela aqui. E agora eu venho e coloco a outra fatia. E vamos tampar aqui a nossa lancheira. Deixa eu montar a mão. Tá? Você pode dar uma pressionadinha aqui, poder abaixar o pão. E deixa aqui um pouquinho, ó, até ela esquentar. Se você quiser ele mais douradinho, aí você deixa mais tempo. Olha, gente, o pão já está ficando quentinho, tá? Ó, o outro lado também. Eu vou deixar mais tempo, porque o queijo está gelado. E aí eu vou deixar ele ficar mais quentinho. Mas, essa lancheirinha, gente, é tudo de bom em casa. Você come aquele pão quentinho, com aquele queijo derretendo, assim, bem saboroso, sabe? Muito boa mesmo, vale a pena. Eu achei ela muito prática. Eu vou começar a fazer também os grelhados nela. Gente, vamos ver o nosso lanche? Como está? Olha aqui o queijo, ó, já está derretendo. Tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Ó, o queijinho derretendo, ó, na hora. Vou cortar aqui, gente, por causa da mortadela, tá? Vou mostrar pra vocês. Que vale a pena mesmo, essa lancheira, olha. Olha isso. Olha como o queijo fica, gente. Quem não gosta, né, de comer um queijinho desse jeito aqui, ó, maravilhoso. Deixa eu tirar o outro aqui. Então, pessoal, o que que acharam? O que vocês acharam dessa lancheira? Não é tudo de bom? Comer, ó, um pãozinho quentinho, desse jeito? Olha que maravilha. Tudo de bom, gente. Se gostou, dá aquele joinha. Se inscreva no canal. Compartilha o vídeo, tá bom? Então, é isso. Mostrando pra vocês o funcionamento dessa lancheirinha aqui. É top, tudo de bom, tá? Fica com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto